Eu venho aqui mais para dar um testemunho do que eu fiz correndo até hoje, apesar dos 85 anos, e que isso sirva de incentivo para essa turma mais jovem. E eu acho que cheguei até aqui com a saúde que eu tenho graças à corrida. Comecei aos 42 anos, fumava muito, deixei de fumar, passei a correr, e hoje me sinto maravilhosamente bem, não tenho problema de saúde. Muita gente começa, para, eu graças a Deus não parei até hoje. Hoje eu tenho grandes amigos por causa da corrida. Tenho amigos jovens que correm com a minha filha, eu com 85 tenho amigos de 50 e poucos anos. Eu sempre gostei de correr sozinho, e a gente faz uma introspecção, você conversa com você mesmo, quando você falha, não precisa culpar ninguém, a culpa é sua mesmo, se você deixou de fazer isso ou aquilo. Mas para mim não existe esporte melhor do que esse. Inicialmente, você começa a correr em busca de saúde, isso é fundamental. Agora, qualidade de vida, isso aí é o fundamento. O fundamento da corrida para mim é a qualidade de vida. Ontem mesmo eu fui ao médico, minha pressão é 12 por 7. Eu gostaria de incentivar essa turma mais jovem, porque a gente observa que tem muito jovem que relaxa, não tem atividade física nenhuma, tem uma alimentação que não é muito saudável. Então eu queria deixar assim, essa mensagem de, até de otimismo em relação à corrida, dos benefícios que ela traz. Eu posso falar isso de cadeira, porque vocês estão me vendo, aparentemente até eu não tenha esses 85 anos e não me sinto, porque isso aqui tem reflexo na maneira de pensar, de viver. E outra coisa, o meu relacionamento com essa turma mais jovem, é que não me deixa envelhecer, me abriu o campo para tudo isso. Senão eu seria um velho, eu não sou velho, eu sou idoso. Eu quero morrer idoso, velho, nunca. E aí Tchau, tchau.